Hoje tenho 65 anos e aos 31 anos, já com conhecimento espírita, fiz um aborto, que até hoje não me perdoo. Na época eu estava separado há oito meses, com uma filha de três anos. Me envolvi num relacionamento onde engravidei do meu parceiro na época. E o meu parceiro na época disse que dependia de mim levar ou não a gravidez adiante. Fiquei desesperada, pois fazia pouco tempo que estava separado e meu ex-marido tentava me punir de todas as formas, pois eu que havia pedido a separação, pois não aguentava mais viver com uma relação tóxica, onde eu sofri a violência psicológica e era controlada 24 horas por dia, sem motivos para ele me tratar assim. Chegou um dia que ele chegou a me dizer que não aguentava me ver feliz. Daí, dentre outras coisas, passou uns meses e pedi a separação. Aí conheci o pior lado dele. Nossa, não gosto nem de me lembrar dessa época. E por estar recém-separada, e o atual parceiro deixou tudo em minhas mãos, fiquei apavorada e com medo da reprovação do meu ex-marido, mesmo sabendo que não devia pensar assim. E acabei abortando. Quando cheguei em casa, já chorava copiosamente, arrependida pela minha atitude. Pedia perdão ao meu bebê e a Deus, pelo ato covarde que fiz. Sei que um dia irei ter que prestar conta disso que fiz. Sempre nas minhas orações, peço a este espírito que me perdoe, por não tê-lo deixado nascer, e que se tivesse a chance, jamais teria sido tão fraca como fui na época. Peço a vocês esclarecimento pelo ato que fiz, mesmo sabendo a resposta. É mais um desabafo, pois isso nunca contei a ninguém. Desculpe o texto, mas já faz tempo que queria compartilhar com vocês este episódio insano da minha vida. Abraço a todos. Com vocês. Bom, você diz que o seu parceiro iria punir você, ia castigar você se ele descobrisse que você estava grávida. Só que o seu parceiro iria punir você há 34 anos atrás, e você está se punindo até hoje. Você está sendo mais cruel com você do que o seu parceiro poderia ser. Porque certamente hoje, 34 anos depois, ele não está mais lhe punindo. A doutrina espírita, ela é a favor da vida. Sem dúvida nenhuma, ela é a favor da vida, e ela considera que a interrupção da gestação não é a melhor alternativa para se tomar diante de uma gravidez iniciada. Mas exatamente por ela ser a favor da vida, ela é a favor das duas vidas, da vida do bebê e da sua também. E o que você está fazendo? Você está fazendo um mal para você. 34 anos depois, este espírito talvez já tenha até reencarnado perto de você, como um filho, como um neto, sei lá, ou já teve tempo suficiente para resolver a questão com você. É possível que ele tenha ficado frustrado com a interrupção da gestação? Sim, é claro, é bem possível, é provável. Mas depois de tanto tempo, de repente, você está sozinha nesse drama e ele já não está mais. É você que está se autopunindo quando ele, de certa maneira, já avançou. E aí você diz, eu sei que eu vou prestar conta, mas você vai prestar conta do quê? Para quem? Porque a gente presta contas, diante da lei de causa e efeito, da nossa visão equivocada de mundo. Tudo bem que você, quando tinha 31 anos, tomou essa decisão, mas se você não toma essa decisão no dia de hoje, você já não é a mesma pessoa que tomou a decisão lá atrás. Então é como se você estivesse de costas olhando para o passado e deixando de usufruir o presente, porque todas as vezes que você se prende ao ontem para lembrar do que você realizou, você tira um tempo do seu hoje para lembrar do ontem. Então o seu dia do ontem fica desse tamanho e o seu dia de hoje fica menor. Fica menor por quê? Porque você está vivendo uma mesma experiência dia após dia, ano após ano, década após década. Nem mesmo o crime mais cruel leva 30 anos no fechadão. A pessoa sai. E você está 34 anos preso nesse seu pensamento. Não quero dizer com isso que você esteja, de repente, dentro de uma circunstância em que você possa dizer assim, não, não tem nenhum problema o que aconteceu. Não tem nenhum problema o que aconteceu. Mas, na verdade, existem as consequências. Só que, de repente, todas essas circunstâncias que a vida tem, elas têm seus atenuantes. não deveria ter acontecido, era melhor que não tivesse acontecido. Mas o que você está se impondo como punição é muito mais grave do que o acontecido. Então está na hora de você mudar de ideia. E o que fazer? Construir uma nova história. Como é que a gente constrói? Se você tem filhas, diga para elas para que não façam o que você fez. Se você tem netas, diga para elas que elas não façam. Se você tem filhos, homens, orientem para que eles orientem suas parceiras. Se você tem netos, a mesma coisa. Amigos, amigas. Partilhe. Não precisa você contar a sua história, que ela é muito pessoal. Mas partilhe com os outros o dom de ajudar. O dom de poder fazer algo para socorrer a nós próprios. Todos nós precisamos de ajuda. E você não é diferente de nenhum de nós. Você não é menor por conta disso. A lei de causa e efeito vai encontrar formas de alcançar você? Vai. Mas de que maneira? Existem inúmeras formas. Você pode, de repente, renascer e ter esse filho novamente com você. Você pode renascer e ter dificuldade para engravidar. É uma possibilidade. Mas se você se transformar significativamente, a lei de causa e efeito vai ficando cada vez mais branda. e a gente não pode pensar que o papel da lei é nos punir. O papel da lei é nos educar. E o tanto que você já fez para se educar já vai contando nesse grande processo. Agora, não se autopuna mais. Faça coisas positivas. Olhar para trás e chorar não nos resolve a vida. Então, pense em uma transformação da sua história e faça uma coisa linda do tempo que você ainda tem. Você está com 65 anos. É muito jovem. Tem muito para fazer ainda. Tem muito para realizar. Vá viver a vida feliz. Vá curtir a vida. E ensinar aos outros sobre a imortalidade para quebrar as algemas daqueles que, de alguma forma, possam estar ainda com a ideia de fazer o que você um dia fez. E lembrar que o livro dos Espíritos coloca que a responsabilidade é da mãe ou de quem quer que tenha contribuído para isso. Então, não assuma sozinho essa responsabilidade. Nós estamos falando de responsabilidade, não de culpa. Todos aqueles envolvidos que, de alguma forma, conduziram você a não encontrar outra saída se não tomar essa decisão, que simplesmente não lhe apoiaram, de alguma forma, estão também, têm também a sua parcela de responsabilidade nessa história. Só que, ó, você está mais avançada que eles. A proposta da espiritualidade não é culpa. A culpa não existe no dicionário de Deus. Nós erramos, cometemos um erro? Tá, eu me responsabilizo por esse erro. É natural que você chore a perda de um filho. Que, muitas vezes, você conta a idade de como ele estaria hoje. Essa perda você vai guardar. Mas não guarde a culpa. E confie na vida, como ela já falou. A vida, ela tem mecanismos para que tudo se resolva. O seu filho continua vivo no mundo espiritual. Ele já refez esse planejamento. Não sei se renasceu ou não. Mas ele vai continuar tocando a sua vida naturalmente. É preciso que você se cure. Que você se perdoe. Porque a vida está contando com isso. Para que você siga o seu caminho. E nunca esqueça. O amor cobre a multidão de pecados. Cobre a multidão de pecados. Ame o máximo possível. É o suficiente para a vida. Então, você encontra um equilibrado. É anuncio de peça.